Saravá caros amigos e irmãos umbandistas, que o xalá te abençoe, me abençoe e nos abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, responsável do terreno de uma das senzalas de preto velho da cidade de São Zé Rio, preto interior de São Paulo. Eu vou fazer um vídeo bem curto, bem objetivo e bem direto, só para vocês poderem entender algumas coisas. Mas antes disso, já curte, compartilha, se inscreva no canal, deixa uma mensagem em Saravá Senzala e vamos direto ao vídeo. O que é o vídeo de hoje, Gustavo? O resultado da gíria de ontem, o resultado da gíria de ontem na minha concepção foi maravilhoso. Os meus filhos conseguiram incorporar e se conectar verdadeiramente com a espiritualidade. É complicado e é diferente, é diferente você se... Você incorporar e ficar 10 minutos incorporado e você incorporar e ficar 1 hora, 2 horas, é totalmente diferente. Eles sentiram isso na pele, mas gostaram muito. Por mais que chegou um obsessor lá que queria acabar com a festa, acabar com a gíria e tudo mais, Eu também gostei dessa situação, porque mostra a sua conexão verdadeiramente com os seus guias espirituais para com os seus filhos. Porque eles não tinham presenciado isso ainda. Então você incorporado o guia-chefe, que é um preto velho e vem um obsessor muito bravo, você tem que arrancar, encaminhar aquele obsessor com o seu preto velho. É bom para os filhos verem que não há necessidade de vir e chuva, de qualquer outra coisa. Se um preto velho está em terra, ele vai conseguir fazer exatamente tudo que precisar. A única coisa que vai acontecer é o seu desgaste de ectoplasma, que é a sua energia vital, que vai ser um pouco mais desgastada. Mas tudo que um preto velho, quando ele está em terra, precisar de fazer, ele vai fazer. E eles entenderam isso. E eu falo uma coisa para vocês, meus irmãos. Se conectem com a sua espiritualidade. Vivam humana intensamente. Incorporem a essência do Espírito, para que você possa colocar para fora toda aquela energia, aquela força, aquela potência que eles carregam com eles. E é dessa forma que você vai conseguir entender e compreender verdadeiramente quem são os seus guias espirituais. E os meus filhos ontem, foi muito bom, porque a hora que chegou o descarrego, eles sentiram. Eles sentiram uma energia diferente, eles sentiram mais axé. Começaram a arrepiar, depois nós conversando sobre isso, porque todo mundo é consciente lá em casa. Então, para mim, isso foi maravilhoso. Foi uma forma deles entenderem melhor como que funciona uma gíria de Umbanda. E todos vocês que, de repente, quiserem ir lá no terreiro de Umbanda, Cezala de Preto Velho, estão convidados. Eu só não sei quando vai ser a próxima gíria, mas, quando eu for abrir a próxima gíria, eu aviso no canal. Que Oxalá abençoe a todos. Quem gostou do vídeo, curte, compartilhe, se inscreva no canal, deixe uma mensagem em Saravá Senzala. E precisou de uma limpeza espiritual à distância, o trabalho de abertura de caminho, ou o relacionamento não está bom, entre em contato pelo telefone 1799-143-7770. Saravá, meus irmãos de fé, que Oxalá abençoe. Oxalá abençoe. Obrigado.